Ó, a Josi veio junto com o Hugo, né, na retaguarda, pra cuidar de quem, Josi? Quem? O Farina, né? Quem? E quem que lhe deu essa incumbência? O Célio? O Célio. O Célio me passou essa resposta. E o Célio falou o quê? E o Célio falou o quê pra você? O Célio falou... Cuida daquele velhinho, naquele meio... O Célio falou pra mim assim, ó, sua responsabilidade é o Farina. Ele é... Sua responsabilidade é o Farina. Acho que ele falou assim, se a gente conseguir levar o Farina e levar e trazer vivo, já estamos no lucro. Não, estamos no lucro, né, Célio? Se conseguimos levar ali vivo, estamos no lucro. Aí, garoto, você também tá com a gente? Opa! Mas você veio, Lugui? Nem lembro de mim, vai, pô. Mas você saltou do helicóptero? Na cara ele subiu com a gente também, tá? Ô, Célio, agora, da onde que veio tanta comida daquele jeito? Você tinha... Tinha de 360, né? Vem um burrinho carregando... Tá com a mochila, ó, porque você tá ganhando daquele jeito? Tá louco! Na minha mochila? Na minha? Ah! É! Você é a mochila, tá com a comida aqui? Ah, mas quanta comida, meu Deus! É, tá fazendo assim, ó, é virando pra lá, né? Tô esperando o... Em, Célio, acho que você jogou essa comida de helicóptero aqui, né? Porque tá louco. Não, mas tem um cara que traz de helicóptero a gente... Isso aí, agora há pouco... Célio, ó, agora há pouco... Célio, agora há pouco eu saí oferecendo jaca. Não, jaca quem trouxe o rapaz lá... Então, mas tinha um pote de jaca, aí ninguém... Aí eu sou de jaca. Então, tá lá. Aí saí oferecendo pros vizinhos, ó, jaca, jaca. E aí que vai. Canal Faria.